E derrubar a demarcação dos índios lá. Então, é o seguinte, é o seguinte, a justiça, a justiça apoia só as coisas que não é certa, certo? A justiça só apoia as coisas que não é certa, sabe por que eu me falo isso? Eu já falei para o ministro Ari Brito lá, o Chavante nunca existiu, nunca existiu o Chavante num mato fechado, o Chavante existiu só num cerrado. Eu já falei a respeito dessa cultura do Chavante, já falei para o ministro, falei desse jeito assim, eu falei para ele assim, o ministro, é o seguinte, já fui vereador, eu vou falar aí tudo isso na presença do senhor. A justiça só apoia as coisas erradas, sabe por que? O Damião já foi um servidor da FUNAI, ele fez abuso do poder da Câmara Municipal do Vereador lá, eu já fui vereador, ele levou 150 guerreiros lá, para poder pegar ele lá, aonde que está a justiça para resolver esse tipo de coisa? A justiça está apoiando essa coisa errada, do jeito que está apoiando aqui, que não é terra originalmente dos índios aqui. Eu me falo isso, eu me falo isso, eu me falo isso, já falei para o ministro da justiça, eu falei desse jeito também. Se a justiça dar a terra que não é originalmente do Chavante, que nunca existiu também, no mato fechado, vai ter o sangue. Eu falei desse jeito, eu falei desse jeito, a gente vai ter o sangue através da verdade, não através da mentira, do jeito que a justiça vai ser. Eu falei desse jeito lá, eu falei desse jeito. O que que eu quero? O meu pai soluta através da verdade, não através da mentira, do jeito que a justiça está apoiando. Por isso que eu me falo, se a justiça dar a decisão através da mentira, nós vamos enfrentar ele próprio Chavante. A culpa vai ser do governo federal, a culpa vai ser do governo federal, não sei o nome, eu sou como o Chavante, eu sou como o homem também, eu sou como o guerreiro também, nós vamos enfrentar, como eu sou o guerreiro também, nós vamos enfrentar o nosso companheiro Chavante aqui, através da verdade. Então eu vou enfrentar eles, através da verdade, não através da mentira. Então eu tenho certeza que nós, o que que a gente vai estar esperando, a gente vai estar esperando, é pra gente levar uma coisa de verdade. Desculpa alguma coisa, muito obrigado pela presença, o canal de investimento.